Brasil! Pag Pag. Pag Pag. Pag Pag Pag. Pag Pag. Pag Pag. Muito obrigado por participar. Você quer seguir isso agressivo? Vou deixar sua burda arder. Pag 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 BASCO BUNIRAG 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 CANTAS POR PUNIDADE CANTAS POR PUNIDADE Música 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 Brasil! Musique, rugique, rugique, rugique Sosнуюf acumulidade Musique, behaving so agressively Vou deixar sua astut40 Burdati, 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 burdati 這 metamm毀 Burdati, burdati Guardate, olha BASCO BUNIRAG Boca, 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 Boca Boca, Boca, Boca Boca, 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 Boca Justa sua comunidade B Go, Boca, Boca, Boca Novo, Boca, Boca, Boca Justa sua comunidade Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda à tiro Boa! 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 VASCO VAC VASCO VAC VASCO VAC VASCO VAC 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 É só caramba Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder O Brasil vai, 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 vai É só como Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder O Brasil vai, 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 vai Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder O Brasil vai, 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 vai Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder com a fãs Vou deixar sua bunda ardeira Batalha, 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 batalha Bacar, acusar, 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 acusar. Você quer ser isso agressivo? Vou deixar sua Burnardinha! Bota-tapapapa, pa-tapapapa, cair! Basta, basta, basta Basta, 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 basta Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, basta, basta Basta, basta Basta, basta 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 TIPASCO ÚNIVAK É SOCAL Baca, baca, baca Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Baca, 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 baca Baca, 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 baca 竹inho umanests Brasil VASIL! É só cantar Vou escrever pra cá É só cantar Padików vel esconder 상 céus Padików vel esconder Disagressivo, vou deixar sua bolha arder Ôi, boa, ela prova, ela prova A CIDADE NO BRASIL Vai, 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 vai É só caralho Cê quer seguir sua agressiva, vou deixar sua burda arder Cê quer seguir sua agressiva, vou deixar sua burda arder Cê quer seguir sua agressiva, vou deixar sua burda arder Cê quer seguir sua agressiva, vou deixar sua burda arder Cê quer seguir sua agressiva, vou deixar sua burda arder Cê quer seguir sua agressiva, vou deixar sua burda arder E aí É só caramba É só caramba É só caramba Cê quer seguir sua burda arder Vou deixar sua burda arder É só caramba 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 Basculated, Basculat, 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 Basculat Do Brasco Budi Basiu É só sobre Baca, 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 baca Baca, 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 baca BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BUNY BASCO BUNY BASCOBUNY 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 B TIPASCO VAC! PASIO Vai, 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 vai! É só cara! Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui Cê quer ser que isso agressivo Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui E aí É só caramba E aí É só caramba Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui E aí É só caramba 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 Cê quer ser que isso agressivo, vou deixar sua burda aqui É só caramba 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 Vou deixar sua bunda ardeira Brasil Vai, 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 vai É só cara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá É só A CIDADE NO BRASIL Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Basculado 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 O que você quer ser que isso agressivo Vou deixar sua burda de Bo-da-da-pa-da-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Bo-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa É só que A CIDADE NO BRASIL Tem que ser agressivo, vou deixar sua voz arder BASCO BUNI Pega, 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 p Basta, 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 B Essa é a comunidade Mãe, cãe, 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 cãe Vai, vai, vai Vai, 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 vai É só cara Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É só cara Vai, 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 vai 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 O Brasil! É só cacar Fica, 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 Fica Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder E aí É só canto É só canto Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder É só canto É só canto É só canto Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder É só canto Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder Cê quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda arder support é só Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau